Bom, olá pessoal, bem-vindo, a ordem sempre entra quando eu falo isso, ordem maldita Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar assim mesmo, vai Bora, bom gente, a campanita peregrino, temos mais uma missãozinha aqui com o nosso Carl Vamos fazer aqui na íntegra, beleza, vamos seguir aqui, pega uma pipoquinha aí, alguma coisinha Vou fazer rápido, tá? Mas mesmo rápido pode demorar, show de bola? Bom, você percebeu aqui na navegação, gente, ó, às vezes o pessoal não sabe o que é, né? Vamos explicar muita coisa, é porque é o seguinte, gente, tá vendo aqui na Terra? Só aparece o acampamento peregrino depois que fizer a nova guerra e fizer aqui a jornadinha, beleza? Vou te mostrar rapidinho pra vocês aqui, ó, oxe, excluindo a sessão, tá doido? Oxe, não fiz nada, me solta, eita, jogo do maluco Vamos lá, gente, é o seguinte, ó, qual que a jornada tem que fazer? Vamos lá pra baixo, ó Tu tem que fazer a nova guerra e o destrutor de véus, tá? Pra ter acesso a esse local aqui Faz o quanto antes, libera os planetas, deve ser preguiçoso, faz tudo isso aqui, show de bola? Vamos lá, vamos falar com o nosso Carl e vamos ver qual missãozinha que tem com ele ali Pra fazer aqui, vamos ver, meu amigo Vamos fazer, vai ser completinho, tá, gente? Vai ser sem edição Bom, lembrando, né, que nós precisamos dos pontos do Carl pra fazer o quê? Pra pegar a mod, pegar as armas aqui Tá vendo? Pra montar o Stianax, tá? Show de bola, então precisamos de pontuação E pra subir aqui no nosso sinicato é só fazer missãozinha com o Carl Oi, eu posso fazer essa arma não, é uma Sia 13 Mas eu posso fazer outra coisinha aí, beleza? E também, ó, isso aqui é legal, tá? Depois se liberar tudo aí você vai ter acesso a outro cristal Vai pegar dois cristais por semana Show de bola, solta, me solta, vamos lá Carl Bom, temos aqui Carl, lembra quando você me pediu para avisar Assim que aquelas prisões murex aparecessem? Então eles voltaram Se realmente quiser fazer isso, é só dar um toque Tá Colecionar estampa genética Tirar aquele treco dos carinha lá, do rosto dele Achar um puff perdido, eita Detonar esses nodos, desbloquear o armário Encontrar as senhas, beleza E, sem morrer, então bora Vamos lá Carl, tá calipal, Carl Ai, vamos ver aí É sem... Aí o pessoal fala, não, mas vai ficar longo o vídeo, vai Você vai ver o sofrimento aqui Vou tentar fazer rápido, tá O mais possível Vamos lá Deixar os corpinhos no chão Col, você quase morreu aqui Daqui, né Daqui Tá bom Vamos lá Vou tentar com o cabeção O principal Puxa aqui, ó Aqui, ó Ó Tem uma paredinha aqui, tá vendo, ó Mas essa paredinha eu não posso desistir Vou ter que voltar, porque eu não sei o que tem aqui, tá vendo, ó Vou voltar Tem uma paredinha escondida ali, tá Vou achar um carinha lá e voltar pra cá É, ó Vou achar um... É, matar os cabrões... Rapaz, parece que aqui, essa... Essa... Uma paredinha que eu pulei aqui dele, né Não tô tomando não Tá, vamos lá Vamos caracando primeiro Tem que ir todos os cantos da gente Antes de prosseguir Tem alguma coisa aqui, será? Nada Nem é nada lá Tem alguma coisa aqui, né? Não Tô com a minha jaqueta, né? A gente vai ficar mais fácil Não tem jeito, tem que andar pro mapa todo, tá? Se segura aí Pega a pipoca Porque vai ser longo Talvez, né? Se não tiver sorte, não é sorte, né? Porque tem que achar os Codes genéticos Tirar o véu dos caras Vamos ver Opa, eu gosto de abrir aqui Ó, isso aqui, ó Tem uma coisa aqui, me brilhando Aqui, eu não consigo destruir Você não consigo destruir? Vai, né? É, aqui tem que ser um carinha Vou ter que voltar Aí, embaixo desse negócio Tem um código Eu tenho que voltar aqui Vou ter que pegar dois carinhas lá Achar um carinha, pelo menos, né? Trazer pra cá de volta e... Vamos lá Isso aí pra desbloquear o armário da gente Como eu fiz na conta principal Então fica mais fácil Sofri a conta principal Rapaz, se aperce aqui, eu tô melhor Na espadinha, viu? Vamos salvar um carinha Por aqui, né? Vamos lá Vamos lá Vamos virar, vai Você não pode morrer, né? Como é que é difícil pra ter esse matar a gente? Seguinte, agora pegamos o nosso amigo aqui Aí, valeu Vamos lá Perto do G Perto do G e bora Corre, tal, corre Vamos lá Perto do G e bora Manter posição, não Perto do G e... Eu tô apertando o botão do G E o botão do mouse, né, gente? Reagrupar, vamos lá Tem dois lugares que eu tenho que ir ainda Antes de ir embora Vou lá criar a primeira salinha Dá que ter alguma coisinha lá, né? E aí a gente continua a missão Porque aí já não tem mais dor de cabeça Tem que voltar Dá aqui, né? Que tem alguma coisa lá Escondida na salinha, né? Vamos ver A primeira vez que eu passei aqui Na minha conta principal Não tinha, né? Mas Não custa nada, né? Perto do G Bora Ele coloca aqui Vamos ver se tem alguma coisa nessa sala Nada vazio Bora Só desencargo com consciência, né? Gente, lembrando Que estão fazendo live No Facebook Game E também na Twitch, tá? Se você quiser participar Nas nossas lives Será bem-vindo Aqui embaixo No vídeo No descritivo Tem os links E também Se você tiver curiosidade De conhecer um pouco O meu trabalho Tem aí no link O Instagram E o Tik Tok Com mais ou menos Mil pessoas Eu posso fazer live no Tik Tok Também, tá? Não tem dancinha não Mas tem o meu trabalho Porque tinha curiosidade Conhecer o que eu faço, tá? Beleza? Ó Agora aqui A gente vai fazer o que? Aqui, ó Vamos andar e destruir isso aqui É tu G Ele vai colocar a bomba ali, ó Tem um símbolo, entendeu? Nesses negócios escondidos E você vai pegar Esse símbolo ali Beleza? Só pegar o X Tem pegar quatro desses Show? Aproveita e dar uma bisloiada aqui Nada aqui Bora Vamos lá Eu tenho só uma coragem De tirar o véu dos caras lá, né? Se não tirar quatro véu Bora lá, Carl Rapaz, eu vou mexer depois nessa Nessa Nesse capacete dele Ficou muito ruim esse negócio aí Se jaquetando ele aí Bom, estamos agora em duas pessoas Estou eu e o nosso amigo Grago Vamos, Grago Cadê? Come, hein, Grago Corre lá Se você morrer, eu te ajudo E aqui isso é minha, gente Procura andar pelo mapa Entendeu? Pra não ter que fazer cinco vezes Igual eu fiz Vou olhar Pra ver se não tem nada aqui espalhado Ó, tem um corpite ali Ó, já achamos mais uma coisinha aqui Estampas Apetinha, né? Vamos ver se tem mais pra cá Alguma coisinha Não consegue nada plantar, né? Tem que achar o Puff, né? O Puff é um bichinho Eu sei lá Ele quer isso Mas... Em cima tem pra ir? Não, em cima não vai Vai, vai embaixo Pronto Aqui já foi liberado Não tem nada Então se você quer viagem É pra... Vai lá Aqui, explosãozinha aqui, ó Joga perto do G Mandei destruir isso aqui, ó Colete estampas, né? E as senhas Beleza Foi Opa Esse aqui aperta o três O cara Aqui aperta o três Ai Não pode matar esse cara, não Sai, peste Ai Não matei ele não Eu quero ter enganado o rosto dele Cadê? Ali, ó Pronto Tirar o véu desse cara É amigo Não mata não Mata não É amiguinho Pronto Não é nada E é bom que ele fica o nosso aliado, né? Ok Tá Temos duas coisas piscando aqui na tela Vamo lá Opa Já tinha mais um atestantinho aqui, ó Opa Já tinha mais um atestantinho aqui, ó O primeiro tem esse cara aqui E opa Quando ele ficaria aqui, ó Opa Que vale esse aí Que vale esse aí, ó Uma pedra curta Corre Não é uma picuda de alguém? Beleza Pegar uns bombinhas aqui Ah tá Aperto o G E manda ele ficar aqui, ó Aperto o G Aperto o G Aperto o G E fica aqui, ó Aperto o G Manter posição, velho Agora eu vou lá Pronto Eu alcanço o chugato aqui, lá nele Não é não E aí Ah, me chamou de desculpa É tudo que você tem? Peguei a outra caminha Pronto, mais um Mas o que ele vai fazer? Mas ele vai ficar pulando Mas ele vai ficar pulando Ah, é por onde eu pego as coisinhas, né? Baixinha Deixa eu desfazer, naí eu vou ficar aqui, ó Vai, tá com a bomba aqui Vamos usar essa granadinha, que tem muita granada, então Vamos usar essa granada aqui, ó Aproveitar Dar mais um Regrupar, vamo lá Bom, agora é o seguinte, o que eu vou fazer É dar uma bizonada aqui, entendeu? Antes de sair Tem que olhar Lembra o que aconteceu na última vez Opa Esse aqui é perto 3 Pronto Ficado do véu, né? Tem que tirar 5 desse cara aí Prontinho Meu, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó Vou deixar meus amigos aqui travados, vem cá Opa, isso aqui tem que destruir também, gente, ó Isso aqui tem que ir pra eles destruir Eles destruírem isso aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá, aqui, ó Aperta o G Isso aqui, ó Esse alvo tem que destruir, ó Tá? Tem uma bolinha no meio, ó Tem que ser eles Ó, tá vendo? Detonar Nodos Estranhos Aproveitar Dar uma desgaiadinha aqui Nada aqui, nada ali Vamo lá Eu vou deixar eles parados aqui Enquanto eu vou dar uma desgaiada aqui na sala, viu? Aperta o G Manter posição aí Fica aí Vamo ver se tem alguma coisa que eu passei e não vi, né? Ó Tem uma parede Mandar destruir aqui também Será que tem alguma coisa escondida aqui, né? Ó Tem uma parede aqui, tá vendo? Quer agrupar? Vem Corre pra cá, chamada Corre Estranho aqui, ó Brother Isso é onde você vai Boa trabalho Nada aqui Valeu Ó Que inimigão Vou rodar aqui Porque eu não sei se tem alguma coisa, né? Se eu não passei por nada Vamo lá Cambada Cambada, corre aí Vou olhar aqui por baixo Nada aqui também São três pisos, né? Nada ali Nada ali naquele cantinho Opa, tem aqui, ó Opa, aqui é um negócio de sinal, ó Viu? Beleza 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 Vem aqui Só pra dar uma olhadinha também Só pra dar uma olhadinha também Tem aquela parte lateral ali, né? Que eu não fui ainda Acho que só Opa, aqui é Acho que só Cal Mas tu tomou com uma costa, hein, Cal Deixa eu ir lá Que lugar aqui Esse foi daqui que eu vim ou não Ah, não, aqui eu não vim não Vão lá De novo Mandar eles com esses nódulos aqui, ó Vão lá Nossos irmãos Nada aqui também Só isso aqui, ó Vão lá Vão lá Tem cinco desses que fez isso aí Vão lá, né? Ih, tem duas partes aqui, gente Tem duas partes no mapa Então você tem que fazer Ficar esperto com isso Mandar aqui Acho que aparentemente é isso, hein Né? Não, mas vou achar essa piada aqui Aí eu já fui naquele canto, né? Fui em cada lado É, ele já foi Beleza Acho que só Dá pra gente Aparentemente Acho que é isso, hein? Vai lá Vão lá Aquela parte de trás não tinha mais nada Aparentemente, né? Opa, ó Mais um nódulo aqui, ó Beleza Brasileiro Tá bom Tamo bem Uma, duas, três, quatro coisas, né? Tem duas Que é só Fazer a missão Terminar a missão E eu não morrer Calma aí Calma aí Deixa eu ver Se tem alguma coisa nos cantinhos A gente não tem nenhum Qualquer musiquinha ali, ó Qualquer musiquinha ali, ó E aí Enfim Opa, não tem nem uma coisa ali Que é só Que é só Que é só É só Ó aqui em cima tem umas musiquinhas que eu ouvi ó, vendo aqui ó lá ó, com essa Vamos aqui 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 Continua, vai escutar pra fora Vou devolver em Você, move agora! Bom trabalho Prontinho Enquanto eu vou visualizar aqui no mapa, eu vim muito rápido aqui, eu nem vim passando igual louco verão Passar aqui, pega esse pontinho aqui e aí eu vou dar uma visualizada Peguei ali o negócio que faltava, falta só agora achar as senhas né? Vamos ver aqui se eu tenho que ir pra cima Não tem nada Não sei se tem mais de um, eu vou deixar disparado aí porque eu quero arrancar aqueles caras do véu e perigoso ficar meter bala no carinha ali e no... Aqui eu não passei né? Aqui é de onde eu vim né? Ou não Não, aqui eu não passei não Não passei não Esse aqui é novo ó Opa, tá vendo? Ali no fundo, tá vendo? O cara nem me viu! Fiz assim que fosse inimiga Fiz assim que fosse amigo O cara olhando pro mundo Viu nada acontecendo com ele O cara tava olhando ali Pras estrelas Pensando na amada Fui lá e crao nele Não tem mais nada aqui Tentei achar um coelhinho Um puffzinho Tá, aparentemente Regrupar, regrupar Bora Deixa eu dar uma olhadinha Se tem alguma coisa aqui Opa Voltei segundo, calma Mata não, mata não que eu Puta sacanagem de vir aqui Pelo fogo Pelo fogo Pode tirar de mim Vai achar cara de frescura? Quero te salvar E o cara quer me... Vamo lá Beleza Beleza Falta mais um cara desse E o resto vai ser mais fácil Opa, é música ali? Achei a musiquinha Olha a musiquinha Olha a musiquinha Olha a musiquinha ali Puta a mão desgarra Rapaz Você Vai lá Vamos ver Bom, pegamos aqui Falta só um cara de véu pra tirar, né? E eu achar... E achar o puff, né? Vamo ver se fazer uma olhadinha aqui, né? Achar um ursinho Alguém vê um ursinho por aí? Nada? Vamo ver se tem um ursinho pra cá Ele vai lá Ele vai, ó Não tem nada aqui não Pô, legal Bem legal, né? Cê vê, né? Ó A gente passa correndo no jogo E não vê nem vê a... Vê a paisagem É isso aqui, fora pra seguir Segue em viagem Segue em viagem Aparentemente... Vamo lá, cambada Vou arrancar mais um rosto de um cara lá Aparentemente não tem mais nada aqui não, viu? Eu acho que... Vou ter que achar a senha, né? Hum... Tem achar a senha ainda Mas eu acho que passei por todos os lugares ali Eu acho que não vi nada... Passou... Ficou nada... Ficou nada assim... Ok... Deixa eu pegar isso aqui também, né? Pra pegar aqui As bombinhas aqui Vamos lá... Vamo lá... Acho que já foi ali... Oxe, susto Cortado o caminho Vamos seguir lá Segue viagem ali Tá nada mais aqui? Então esse tá na outra parte Vamos lá, gente Vamos lá, cambada Terminou nossa nave Então aqui não acaba, tá, gente? Aqui é só a outra parte Pra gente seguir lá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nada aqui, nada aqui Eu fiz a primeira vez Achava que terminava aqui, né? E eu fui voltando, procurando Não achava, não achava Não, ainda tem a segunda parte aqui, ó Daqui pra trás, gente Não tem que voltar, tá? Então se ficou alguma coisa lá atrás Você dança, tá? Então aqui você tem que Quando você vir pra nave aqui, ó Tem que ter certeza que você vai Já fez o que você tinha lá fazendo atrás, né? Se não, tem que refazer Show? Tô, tô indo embora Assim, acho um puffzinho Nossa, tá mal, não Eita Não vai, não vira a arma Tentando que a nave não vira Pula, pula, pula Bom, aqui vamos pegar a nossa ermita Aí a coisa vai ficar melhor, né? Já pegamos aqui, ó A nossa arma Eu arrangio a sua extração Opa, pera, pera, pera Aí Esse é o último cadinho pra remover o... Agora posso meter bala em todo mundo Aí Pronto Show Agora que vinha vai meter bala Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás Que eu fui Rápido, né? Nós temos que achar um... O cofre ainda O cofrezinho, ó Lembro bem o cofre É um... Vamo lá Vamo lá, cambada Não tinha nada aqui não Vamo lá Bora lá Vai meter bala em todo mundo E tentar achar o... Mais uns negocinho lá que falta É, tem que pegar a marinha boa, hein? Bora Agora você pratica mais rápido Não é? Eu acho, né? Ok, um aqui tá aqui Show Né? E marcou aqui uma coisa também, ó O que marcou aqui? O pofzinho Achei Olha lá Tem que achar isso aqui, tá vendo? É o mais difícil, olha lá Recuperou o pofzinho E aqui tá o... Outro negócio aqui, lá Que ele destruiu, tá vendo? Sai da frente aí Pô, sai da frente, gambada Então é difícil, hein? Pariu Peraí Isso Gambado Ali, ó Você vai lá Sai da frente Peguei Peguei Vamo lá, gente Bora Agora é só achar uma senha E aí fica vivo Bora, gambado Que agora é ser rápido Então senti Segue o fluxo Né? Tem que achar mais uns carinha aí Pra ajudar Vamos achar o cofre Agora Mais um carinha, pois, tá? Ah, vamos ajudar você Vamos ajudar você Morreu, a gente revive Tava os irmãos Tava as irmãos Tava o fraco, né? O que que eu encontro com o outro? Pode Deixa isso lá Vamos meter bala 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 Isso ali, ó. Algum... Eu dou outro irmão lá. Corre. Bem-brando, eu não posso morrer, né? Aqui é porrada, estou ruim, só de... né? Eu tinha que deixar ele desprezo ali, tá aí, né? Pra tomar com a montanha, galera. Quanto eu fico aqui, ó. Deixei eles ali, tá vendo? Eu vou morrer ali, viu? Aí. Prontinho, gente. Primeiro agora eu vou ter que achar o bagulhinho lá, entendeu? Falta mais um ainda. Tá por aqui, né? Não sei se aqui vai ter, viu? Mas... Vou dar uma desenhadinha no fundo ali, ó. Tá vendo? Tem uma passada. Negócio ali. Vamos lá, Cambalão. E se tem alguma coisa ali. Tá tudo... Ih, tem o nosso amigo Brog. Tá lá apanhando, hein? Cadê? Agora a gente, vamos lá. Tem que achar mais um negocinho, tá vendo? Conte 400. Só mais um, entendeu? Estranho aqui. Eu, por exemplo, passei pra cá? Passei, né? Não, aqui foi de onde eu vim. Tá certo. Da nave, bora. Tá, veja ali. Vamos lá, gente. Falta um pouquinho, hein? Agora é o seguinte, rapaz. Não posso morrer, hein? Eu falei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo, gente. Mas não teve jeito, tá? Deixa eu ver se passei por aqui. Aqui é onde eu encontrei o carinha, né? E aqui temos o quê? Não precisava, né? Mas achei outra estampa. Bom trabalho. Vamos lá, gente. Ó, tá cala a pau. Então, perto do finalzinho, mas tem que achar aqui o... Uma senha, rapaz. Falta uma senha ainda. Mas lá pra frente deve ter ainda um pouquinho. Vamos lá. Ah, você... Eu vou jogar você. Aí, rapaz. Peguei um a mais. Então tem um a mais, gente, nisso aqui, ó. Bom. Aí, cabra. Me ajuda. Virou um exército agora. Opa, aqui eu tenho que achar um... Aqui foi aquela hora que a gente entrou, né? Na verdade. Não vi nada aqui de... Deixa eu ir pra cá, ó. É que eu não vi ainda? É que eu não vi ainda, não. Ainda não... Opa, achei, rapaz. Aqui, ó. Tá vendo? Agora é a posta de pastração, rapaz. Agora pra pastração. Estação não, né? Aqui já tá a última patinha da chave. Aí, rapaz. Fazer a cambada. Aí. Agora é o seguinte, vendo? Encontre quatro senhas. O desbloqueio, gente. Não tem desbloqueio. Você vai só matar o... Matar o bossinho finalzinho, entendeu? Tá todo mundo aqui, a cambada. Tá todo mundo cheio. Bora, a cambada. Agora é só pra pastração. Estação não, vou pra porrada. Tá tudo cheio aqui. Né? E... Só eu não morrer agora, né? Agora eu vou fazer a missãozinha e morrer. A parte mais chata foi face-feito, hein? Pegar todos os itens. Catar as estampas. Achar o puff. Né? Não tem que subir mais. Só ir embora. Tamo com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cabrão aí. É, perna curta. Tá fazendo ginástica agora, hein? É, bora lá. Olá. 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 Oi! Olá! 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 Não, eu vou salvar meus amigos, vamos lá, salvar você, ah, calma, deixa eu ajudar, Não, eu vou salvar, é questão de honra, não é, não pode pegar ninguém para trás, cuidado, aí, Cadê o cabra, oi, 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 morreu, maldito, ima, matou amigo meu, nós salvou ele, Todo mundo, vem pra trás Corre E aí, gente, deu? Fizemos tudo aí, missãozinha Gostou a extração e vamos ver os pontos que ia pegar ali, né? Fizemos tudo aí, completamos a missão 100% aqui, ó Coisa rara eu fazer, mas tudo bem Bora, cara, perna curta Tá voando agora, maldita lá Na hora de correr, rapaz Na hora de ir embora O bicho vai que vai Rapaz, o vídeo ficou longo, né? Mas faz o quê? Tá completinho, gente, a missão Vocês entenderam aí como foi os macetes, né? Pena curta Correu, voou E agora é só resgatar os itens lá Feito isso, a gente vai subir mais um levelzinho, ó Missão concluída 100% Ó, rapaz, ó Os irmãos dele ali, as pernas curta Tudo concluído, ó Fizemos a missãozinha, né? Que é sem morrer Retiramos o véu dos inimigos lá Aqui a gente mandou destruir, né? Isso aqui é o pessoal de jogar bomba lá, nos nódulos Aqui é só quebrar aquele gossinho preto Você desbloqueia As estampas achei E o puffzinho também achei, tá? Pegou um total aqui de 105 pontos Beleza? E o que eu faço com esses pontos? Vamos lá agora Vamos ver o que a gente vai fazer, né? O pouco já subiu de level, né? Aí, perna curta Fui lá Ó Tá? Falei, falo com ele Promoção colônia Beleza? Aí, você põe ok aqui Pra ganhar os itens E aí, agora a missão, gente Ó, tá? Tem que esperar passar, ó Próxima missão daqui dois dias Só que assim, né? Vamos ver se daqui dois dias Vai ter outra missão nova aqui Beleza? Bom, feito isso aqui Vamos aqui pra nós com o Shipper E vamos ver os itens que temos aqui Pra gente tá trocando com ele É, com ele Seguinte Eu tenho os pontos aqui Só que assim Como a missão é mais baixa Ó, eu não posso usar essa aqui Cada missão é mais ser a 10, né? Essa conta é mais ser a 10, tá? Então, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os pontos É, tá pegando Ó, o próximo level eu pego a efêmera Posso pegar o Stianax também Mais um, né? Eu já tenho um Lembrando que quem conseguiu fazer o longuinho Antes recebeu um desse de graça, hein? Tá? E é isso aí, gente Mas já peguei os modzinhos Que é muito importante Ó Detalhe Se você quiser pensar em platina Olha aqui Dá umas platininhas boas, tá, gente? Depois eu faço um vídeo sobre De novo como se vale a pena A gente tá vendendo os modzinhos aqui Falou, gente? Deixa o like no vídeo E mais uma vez Obrigado pela paciência Até aqui E deixa o like no vídeo Já, até mais Valeu Fizemos 100% aí Valeu